E olá pessoal, uma vista diferente, né? Não se assustem gente, é a vista desse mundo. Hoje nós estamos aqui em Figueira da Foz, vamos fazer, fizemos já a entrega, né? Já tem a assinatura do contrato, que daqui a pouco nós vamos mostrar o contrato, a família da... Só dá pra ver o sorriso, né? Vocês já percebem que tudo deu certo pelo sorriso. Então gente, hoje nós estamos aqui pra fazer a entrega do apartamento pra eles, eles também chegaram agora há pouco tempo, né? E ela também já tinha escolhido o imóvel antes de chegar aqui. Então agora eu vou deixar que eles apresentem o imóvel e depois nós vamos conversar, ok? Ah, e antes de tudo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho... Beijo mais! Olá! Comenta, compartilha, né? Bora! E o Instagram, né? E o Instagram, olha... E não esqueçam de ir lá no Instagram e se inscrever lá, fala! É, né? É, segue lá, segue, segue, segue. É, segue. Vamos lá, agora é com vocês, vamos apresentar a casa. Esse é o quarto do Pietro, né, Pietro? E aí, Pietro? E aí, o quarto do Pietro, ele dele, né? Olha lá, olha... Vou mostrar aqui... Entendi, hein, cara? Aqui ele já tá pensando no game, né? Então... Olha lá... Olha lá... Um quarto bem... Gostou? Gostei! Tá bonito! Foi bem bonito, né? Um quarto bem espaçoso, né? Tudo novo, piso novo... É, o bom foi isso, né? Foi pintado, então, ou seja, já tá... E agora tem mais dois quartos, né? Vamos lá, o quarto da direita aqui... Esse aqui vai ser o quarto de visitas, né? Que no caso é o quarto da minha sogra, que ela já tá pra chegar lá... Ê, visita boa, hein? É... Mas dá pra pescar ali, cara... Lá pra não comprar essa licença pra eu começar a pescar... Aí você vai ter que dar logo pra voltar lá e piseu pra cá... Ah, mas eu tenho tudo em casa de pesca lá, cara... Adoro pescar, velho... Aqui vai estar o nosso quarto... O quarto do rei e da rainha... Ê... Assunto presidencial... É... Olha a vista, gente... A vista também... Fora que isso aqui é tudo claro e tudo limpinho, né? Não dá tão gosto pra você entrar na casa... Dá, dá, dá... Perfeito... E também dá pra se notar que é tudo muito novinho, né? Sim, muito novinho... Não é um prédio novo, porém o apartamento é muito bem cuidado, é muito bem... Ele fez uma boa reforma, né? Ele falou que essa janela é diferente de todas... Porque essa aqui, ela impede o vento de entrar... É vidro duplo, né? É vidro duplo... Então é bem bacana, não vai ter valor nenhum... Pra poder ter... Isso eu sei que a gente tá procurando, né? E também pela altura, né? Um T3, um sétimo andar... Então isso é... Que é o último de ter ninguém em cima, né? Não tem ninguém em cima... Eu acho que até daqui é mais bonito de olhar pra lá, assim, ó... Acho que aqui... Pega ali aquelas... Pega amplo ali, aquela forma... É... Olha aí, ó... Não tem preço, isso é maravilhoso... Então vamos lá... Vamos lá... Vamos lá que eu tô na expectativa aqui junto com vocês, hein? Aqui é o roupeiro, né? Aqui seria o roupeiro e a casa de banho, mas não ligamos alguns ainda, então... Tem um roupeiro já no corredor, né? Olha que bacana... Roupeiro bem grande, bem fundo... Bacana... Mas não vai ventilar bem também... É, sim... Uma casa de banho... Com uma banheira, né? Que o brasileiro sonha com banheira... Olha aí, ó... Quem vai dar uma briga por causa dessa banheira aqui? Vai, vai... Quem vai ser o primeiro que toma banho na banheira? Olha lá... Olha lá... Quem é que vai? Quem é? Olha lá... E essa equipe é a iluminação... É... Aqui é tudo sincronizado, cara... Aqui seria o roupeiro, né? Um rouzinho de entrada, né? A gente pode colocar uma mesinha pra puxar... Sim... O melhor tem que deixar por último, né? Que é a cozinha... Ah, vocês gostaram mais da cozinha? Olha lá... Aqui é a sala... Pode entrar aqui, então... É... A sala que é muito, muito grande... Sim... Não vai entrar uma telona... Mas vamos assistir... No vídeo parece menor, não é? Porque a gente não vai entender... A dimensão... A sala de jantar... Pois é, né? Sempre mostrando... A casa de jantar, né? Mostrando do canto, assim... Dá pra gente ver os alunos, né? O sofá... A dimensão é louca... Sim... A sala de jantar, ali... E o esposo aqui... Duas janelas, né? Isso aí... Ventila bem... Muito legal demais... Aqui da vista... Os prédios laterais também, aqui, ó... O legal também é que fica tudo bem escuro... Quando a gente quer, né? Fica... Aí, fecha o... Ó, já... Sim, sim... Tá legal... Tá bem escuro... Eu acho que a gente não falou onde é que a gente tá, não é? Eu falei... Falou? Figueira... Figueira da Foz... Figueira... Só não vou dar o número aqui pra ninguém vir aqui tomar café com vocês... Sem ser convidado... Mas você sabe que é que você é a minha parte predileta, né? Que eu já não gosto cozinhar com uma cozinha dessa, né? Vou passar bem... Pode vir... Ah, a dispensa... Olha que legal, né? Que é um espaço bem bacana aqui pra organizar as pontas... Deixar as nossas coisas aí de limpeza, compras... A minha máquina... E aqui... Aqui é onde... Aonde o brasileiro gosta... Um bolinho quentinho, um cafezinho, um mocinho... É isso mesmo... Olha, tem o nosso número, né? Tem! Tem o nosso contato, né? Aqui é a lavanderia, né? É o bacana... É o bacana... Espaçosa... Aqui é o espaço pra máquina de lavar lá... Louça... Louça... Que a gente vai ter que aprender a loiça, né? A loiça... Só não é roipa, mas é loiça... Aí tem o espaço pra máquina de lavar e fazer um varalzinho... Apesar de ter um varal lá fora, né? Tem um varal também aqui fora... Uma visão privilegiada aqui também, né? Sim, sim... Dá pra ver ali... Até o nosso carro dá pra ver aqui tranquilo... Sim... Bacana... Já temos o nosso carro... Ah, já tem o carro, né? Já tem o nosso carro... O Rosante já tá lá... Lá está estacionado... O Rosante já tá na vaga ali... Pronto pra conhecer... Tá lá o carrinho deles, ó... Aquele carrinho é o deles, ó... Do lado do carrinho branco do lado de cá é o carrinho deles, ó... Bacana... Olha, e do lado deles o nosso, por causa... É isso aí... E é isso, gente... Olha, é uma entrega que, graças a Deus, deu certo... Mais uma, né? A gente, às vezes, fica um pouquinho fora do YouTube... Mas é porque a gente também... Não para, né? Não para, né? É verdade... E a Ali... A família, né? Nos contratou já estando no Brasil há algum tempo, né? Teve outras opções pra eles... Mas é uma coisa... É uma coisa que era de acordo com aquilo que eles queriam, claro... Nem sempre a gente agrada 100% aquilo que a pessoa quer... Mas pronto... É porque a gente também não tem tanto imóvel assim... A escolha da pessoa dizer assim... Ai, não gostei do azulejo... Não dá, né? Mas, graças a Deus, esse deu certo... Gostaram? Gostaram... E devido à procura, que tá grande... Assim, foi imóvel que minha esposa pediu... Porque a gente quis sempre um apartamento... E sempre no último andar, sem ninguém em cima... Porque a gente morava no Brasil... A gente morou em um apartamento um tempo no Paraná... Era o último também... Então a gente tinha essa experiência muito boa... De ser o último, sem ninguém em cima... De ser um lugar clarinho também, né? Do jeito que a gente quis... Deu certinho, ó... A gente já estava 100% no trabalho... Viu e indica 100%... E essa indicação para o brasileiro... Que às vezes está no Brasil... A gente tem muito medo de... Sim... Desconfiar, né? De alguma coisa... Cara... A Ale e o Cleito fizeram um trabalho excepcional... Sim... Está entregando para a gente... A gente estava lá no Brasil... Veio, está recebendo... Então, só você que deu um sonho... Não é golpe, né? Não é golpe... Tem um sonho divino... Depois da sua confiança na Ale e no Cleito... Sim... Não tenta economizar no que é primordial, né? Que é a segurança da família chegar... E ter um lugar... Nós vimos muito vídeo de youtubers... Que a gente acompanhava no Brasil... Que voltaram porque... Vieram para ficar no hotel... Aí não conseguem achar a casa... Ficar pagando hotel... Gastam todo o dinheiro... Sim... O euro vai muito rápido... As coisas aqui vão muito rápido... É porque está gastando em real ainda... Sim... Está gastando em real... Olha no bolso... Então, assim... Em vez de economizar no que não precisa... Fecha uma renda... Um reloqueio... Um reloqueio... Um reloqueio... Vale muito mais a do mesmo... Vale muito a pena... Sua família... E eu não preciso fazer propaganda... Eu também fico feliz... Porque assim... É uma confiança dos dois lados... Eles precisaram dar um passo de confiar na gente... E graças a Deus deu certo... A gente também... Com a mesma confiança que eles nos depositaram... Estamos entregando o imóvel... Recebendo eles aqui... Só não vamos receber em aeroporto... Fazer essas coisas... Porque realmente... A gente não consegue... Não é... Não faz parte do serviço... O serviço é o mesmo do arrendamento... E eu fico feliz que tenha dado certo... Porque cada cliente que está chegando... Eu fico com a minha cabeça lá... Está chegando... Precisa da casa... Precisa da casa... Tem que encontrar... Tem que encontrar... Então assim... Eu e o Cleit... Estamos na rua o dia inteiro... Para que realmente aconteça... Da família chegar... E a gente conseguir ver o sorriso... Né... Que acho que é isso e mais... Sorrir não está valendo... É o que importa... É isso... E agora... Daqui para frente... É seguir... É seguir... Começar e... Mola para frente... Para cima... Nós brasileiros somos guerreiros... Então vamos para cima... É isso... Fazer dar certo... Funcionar aqui em Portugal... É isso mesmo... E pessoas que são sérias... E chegam aqui mesmo... Com o propósito de... Batalhar para vencer... São sempre muito bem-vindas... Portugal sempre recebe... De braços abertos... É isso mesmo... As coisas acontecem... Sim... Deus sempre ajuda... Em qualquer lugar... Onde a gente vai disposto... A fazer o bem... E a fazer corretamente... E pronto... É isso... Já está feito... É isso... É isso gente... Ah... Eu não... Não mencionei... Nós estamos... O apartamento... Tem Figueira da Voz... Ah não... Ah... Eu pensei que a gente ia falar... Três vezes já... É um P3... É um P3... O valor... Eu não falo... Se eles quiserem... É o valor... Está na média... De 550 euros... Que é o que... Não foge muito... Né... Disso... Mas por ser um P3... Até que está um valor bom... Porque a gente encontrou... Vários arrendamentos... Até lugares mais distantes... Porque a gente... Foi um P1... É... Né... P2... Então assim... Foi um machado... Né... Eu acredito... Pelo... Está muito próximo... Do centro aqui de Figueira... Muito próximo de Coimbra... Eu acho que o valor... Valeu muito a pena... Sim... Próximo do mar... O cara... Pode ir pescar a pé... O cara vai pescar a pé... O comboio passa logo na rua... Tem uma estação de comboio... Já logo aqui embaixo... Um ponto do autocarro... Na esquina... Sim... Então assim... Vai lá... Quando ele é na porta... Sim... Vai... Vai... Nós gostamos muito... Da localização do AP... Valeu... Pronto... Que é isso gente... Então olha... Então nós vamos ficando por aqui... Né... Olha... Muito obrigada a todos... Muito obrigada a vocês também... Mais uma vez... E o cameraman dá um tchau... Olha lá... Até logo gente... Tchau tchau... Um abraço... Tchau... 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 Tchau...